Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A partir de agora, motoristas com som alto podem ser multados, mesmo quando o agente de trânsito estiver sem o medidor de decibéis. Antes, a aplicação da multa dependia de um equipamento chamado decibilímetro para medir o volume do som. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito foi publicada hoje. A infração é considerada grave, com cinco pontos na carteira e retenção do veículo. E a partir de novembro, a multa vai subir de R$ 127 para R$ 195. Buzinas, alarmes, sirenes e veículos de publicidade com autorização para propaganda estão fora dessa regra. E as multas para os motoristas que trafegarem com o farol desligado voltaram a ser aplicadas. A fiscalização só será feita em rodovias que tenham a sinalização adequada. A lei federal determina que o farol seja usado mesmo durante o dia em todas as rodovias, incluído as que cortam trechos urbanos. O descumprimento é considerado infração média, com quatro pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85. Os casos de sífilis no país aumentaram entre 2014 e 2015. E as grávidas são foco da campanha lançada pelo Ministério da Saúde. Este homem, que não quis se identificar, conhece bem as consequências do sexo desprotegido. Mesmo em um relacionamento estável, ele contraiu a sífilis, uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida por meio de relação sexual. O tratamento foi em um posto de saúde. Com o meu parceiro fixo, a gente nem sempre fazia uso do preservativo e isso propiciou um recontágio. Os sinais da sífilis podem aparecer em poucas semanas ou alguns meses. Ela pode iniciar com uma pequena ferida, ela não dói, ela passa desapercebida e muitas vezes, quando ela aparece, alguns sintomas, são problemas de pele que levam também a alguns equívocos que as pessoas acham que é um quadro alérgico. A doença também pode ser transmitida da mãe para a criança durante a gestação. Só no ano passado, o Brasil registrou mais de 65 mil casos de sífilis. Entre 2014 e 2015, o aumento foi de quase 21% e muitas vezes a doença passa desapercebida. Por isso é importante fazer o teste rápido, que está disponível de graça pelo Sistema Único de Saúde. O resultado sai em até 30 minutos. O Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar gestantes jovens e seus parceiros a fazerem o teste de sífilis no início da gestação. O material será publicado nas redes sociais até o dia 30 de outubro. Outra medida adotada pelo governo foi a assinatura de uma carta compromisso com 19 associações e conselhos de saúde para implementar ações de combate à doença. A ideia é envolver os profissionais de saúde para incentivar as pessoas a fazerem o teste. Temos o exame e teste sorológico, a penicilina, a aplicação da penicilina, o monitoramento, o acompanhamento. Essa gestante chega na maternidade tratada. Chegando na maternidade tratada, não é caso de sífilis congênita. Nós fizemos uma grande articulação, como vocês viram, com várias entidades, porque é uma conscientização necessária, porque os recursos estão disponíveis. É preciso que as pessoas busquem acessar a essa informação, se submetam aos testes e se submetam aos tratamentos. Artesãos de todo o país podem participar até domingo, em São Paulo, de uma feira organizada pelo SEBRAE. Uma oportunidade para mostrar o trabalho e comercializar produtos. São mais de 10 mil peças de 25 estados. Quem diria que o coco ia fazer, às vezes, da saia rodada da baiana? Só mesmo olhos de artista para fazer com que a casca do fruto, que ia para o lixo, se tornasse essas belas obras. E aí, vendo um monte de casco de coco lá, jogado no lixo, nós tivemos a ideia, eu e minha irmã, de pegar esse coco e transformar. Como eu queria uma coisa diferente, eu entrei no SEBRAE e eles me ajudaram, assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa que seja a cara da Bahia. E eu fiquei procurando e sei, assim, encontrar. Quando nós vimos o coco, é isso, é o coco. E aí, transformamos na saia da baiana. O coco ainda dá vida a máscaras, petisqueira, orixás e até essas luminárias para lá de originais. Mais uns passos e chegamos ao Amazonas. Em meio a doces e colares, a gente encontrou o José. O artesão é indígena e mostra com satisfação o resultado do trabalho, que envolve boa parte das 25 famílias da aldeia no interior do município de São Gabriel da Cachoeira. A gente trabalhou com as peças fibra de aromão. Neste momento, está aparecendo, surgindo muito mercado, aí está dando resultado para mim, isso é muito bom. Descendo no mapa, lá do Rio Grande do Sul, as obras do Reni atraem o interesse de quem não dispensa um bom churrasco. Em 25 anos de profissão, já criou mais de mil modelos. Esse aqui ganhou até prêmio. É dobrável para conservar a carne quentinha e longe dos insetos. Hoje são mais de mil peças diferentes uma da outra e eu tento sempre inovar, né? Como vocês viram mesmo, essa peça aqui que ficou em primeiro lugar no estado. Então depende da criatividade. Valorizar os produtos da cultura nacional. Nessa feira, já deu para ver que tem opções para todos os gostos. E para ter mais facilidades e segurança neste trabalho, tem muitos artesãos que já buscam se formalizar como microempreendedor individual. Para ser MEI, é necessário faturar no máximo até 60 mil reais por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. Entre as vantagens está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. Além disso, o MEI é enquadrado no Simples Nacional e fica isento dos tributos federais. Paga apenas um valor fixo, de acordo com a atividade que desempenha entre 45 e 50 reais. Com essas contribuições, o MEI tem acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros. O MEI é uma oportunidade dele se aproximar. Por quê? Porque com o MEI ele vai ter previdência social. É uma forma dele ter uma cobertura de previdência social. Então nós estamos aqui, aqueles que assim o desejarem, receberem a orientação de como ele se formaliza e que ele pode então ter condições de ter cobertura social para a sua vida. Quem já se formalizou não tem dúvidas dos benefícios. Indico que todo artesão se formalize, porque é uma garantia que tu tem, a gente não pode ficar fora dessa formalidade. É muito importante até um acidente, é uma aposentadoria, enfim, tu está segurado. Facilita muito para compras, para tudo. Você tem no CNPJ, você abre as portas para muitas outras coisas. Essa é a importância de se formalizar, né? Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto